O primeiro mural de arte urbana interpretado pela inteligência artificial já foi pintado em Bragança no 6º Festival de Arte Urbana. O desafio que nos foi lançado para fazer um mural com imagens criadas por inteligência artificial foram-nos dadas umas frases que os miúdos nas escolas escreveram e daí selecionámos algumas, as que nos mais interessavam para ter conteúdo. E fizemos no programa de inteligência artificial e fomos moldando as palavras até conseguirmos imagens que se adequassem também ao nosso trabalho para fazer esta composição. Foram pintados murais com diferentes temáticas alusivas aos passos, como é o exemplo do mural do mercado municipal de Bragança. O tema foi uma sugestão vindo da parte da curadoria, portanto do Miguel Labrinhosa, sendo que o local é o mercado municipal, decidimos fazer uma composição com agricultura, portanto com legumes, frutas, plantas. A minha interpretação foi fazer uma composição com natureza morta. O Smart, para além das pinturas, contou ainda com um mercado de rua e com estátuas vivas.